Ei tropa, Rukishu na área, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês tropa, e no vídeo de hoje eu vou ensinar um glitch de dinheiro solo e AFK aqui no GTA V Online, beleza? Então galerinha, se você gosta desse tipo de conteúdo, já explode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, beleza? Tá afim de ter sua conta 100% upada, com muito dinheiro, muito level, tudo desbloqueado no seu personagem e nas propriedades? Ou até mesmo comprar uma conta mod 100% pronta, fale com a Supreme Mods galera, o link para contados está na descrição do vídeo, tá? Então corre lá e adquira a sua conta Bom galera, para fazer esse glitch aqui, você precisa de ter pouquíssima coisa mesmo aqui no jogo, tá? Primeiramente a gente tem que estar em uma sessão pública, beleza? E a gente vai fazer o seguinte, né? Pera aí, primeiramente eu vou mostrar para vocês o que é que precisa ter A gente vem aqui na Dynastia de Executivo e você precisa de ter um escritório Pode ser qualquer escritório, tá? Mas se você não tiver o escritório, você precisa ter 25 mil para se registrar como chefe, tá? Então você vem aqui, ó, chefe seguro serve e registra como chefe, beleza? No menu interativo Feito isso galera, a gente vai vir em chefe seguro serve, tá? Vamos vir em trabalhos de magnata e a gente vai iniciar a missão cerco corporativo, beleza? Iniciamos a missão aqui E agora galera, a gente tem que ir até naquela área marcada lá, beleza? Galera, eu já trouxe esse vídeo no canal, né? Então eu estou trazendo novamente para mostrar para vocês que ainda está funcionando esse glitch aqui De ganhar dinheiro AFK nesse serviço, galera Então você vai ganhar muito dinheiro aí concluindo esse serviço E você não precisa nem de jogar É só você deixar AFK lá e voltar depois de determinado tempo, né? Que eu vou estar explicando para vocês já já Deixa eu só chegar aqui no local marcado aqui Para ensinar vocês o que é que vocês têm que fazer Pronto galera, iniciamos o contador ali de 10 minutos, né? E a gente tem que sobreviver esse tempo Então o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai pegar aqui, ó Uma RPG, uma granada E vamos cancelar o CPF do nosso personagem Feito isso galera, a gente vai apertar o botão pause Vamos em loja Xbox, né? Ou loja Playstation, qual for o seu console E a gente vai aguardar aqui durante os 10 minutos aí do cerco corporativo, beleza? Vou fazer um pequeno corte no vídeo De volta com vocês aí Reparem que eu tenho 76.120 Eu vou sair do menu aqui, né? Já deu tempo E vou mostrar para vocês quanto que eu vou estar no jogo aqui Galera, olha lá O meu RP subiu Eu passei de nível Eu estava em 224 Fui para 225 Tá? E vou mostrar para vocês aí Quanto que eu tenho de dinheiro agora Beleza? Olha lá galera É 101.120 Ou seja galera Ganhamos 25.000 em 10 minutos Ficando AFK no GTA V Online Tá galera? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui Porque como eu saí depois dos 10 minutos Ainda não apareceu ali na tela Mas eu acho que não fica no historic não Porque não é direto no banco É direto na conta, né? Direto na carteira Então o dinheiro fica no bolso É, não apareceu aqui não galera Mas vocês podem ver Eu estava com 76.120 Agora eu estou com 101.120 Tá galera? Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Olha lá Os inscritos chegaram aqui no final do vídeo Para mandar aquele salve Então galerinha Se vocês gostaram do vídeo, né? Já! Explode o botão do like Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Beleza? Um forte abraço do Cristio Até a próxima Valeu tropa!